Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo Vieira do canal Bob Max Brasil. Nesse vídeo eu vou trazer mais um jogo do Cada Dia Um Game Novo. Dessa vez vou mostrar pra vocês aí o Dead or Live. É um jogo bem legal aí que eu jogava desde o Playstation 2. Então vamos lá. Acho que ele tá falando em japonês, né? Um no dos. Isso porque um no dos é espanhol, né? Tá certo. Vamos pra cá. Vou botar contra a Samina aqui. Pegar no Random, ok. Eu jogo ele, cara, desde esse tempo no Playstation 2. E ele era bem interessante, era bem legal porque ele parecia o Virtual Fighter. Ele era um concorrente de frente, porque esse game não tem poderes. É só no murro mesmo. Ai, caraca. Toma. Tá pensando o quê? Essa daqui é brincadeira, é? Eita! Nossa, faz muito tempo que eu não jogo... Nossa, mãe do céu! Não humilha não. Isso aí, lembrando que eu sou a de azul, tá? Ah, moleque! Toma uma bica na cara. Esse game é bem interessante, tá? Ele não tem poderes. Ele lembra o Virtual Fighter. Que é um game que também não tem poderes e fez bastante sucesso nos fliperamas. Opa, isso aí. Ai, caraca! Não! E lembra também o Tekken, né? Tekken também não tem poder. Apesar que nos últimos eles começaram a colocar um meio que um especial. Mas o game não tem poderes. A menina ficou toda suja, véi. Cheio de marca de bicuda. Olha! Você consegue mexer na câmera, mano. Quando você vence. Here we go again. Lutar mais uma vez. Vamos pra treta. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob e Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até mais! Caraca, não, não, não. Não, 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 não. Levanta, filha! E aí E aí E aí Amém.